Ex-companheira de Gugu Liberato cobra 350 mil reais de pensão. A médica Rose Miriam de Mateu, mãe dos três filhos do apresentador diz que pensão paga pelo espólio não foi atualizada. Mas antes de começar deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Eu sou Anitta Costa e agora vamos para o vídeo. Em 2020, Rose havia conquistado o direito de receber 100 mil reais por mês de pensão alimentícia. Através de uma liminar provisória do juiz da nona vara da família e das sucessões. No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a liminar e determinou que o espólio de Gugu continuasse pagando uma pensão de 10 mil dólares por mês. À época dessa decisão, o valor em reais da pensão girava em torno de 42 mil reais. Porém, a fortuna do apresentador, administrado por sua irmã, não pagou os valores ordenados corretamente. Por isso ela e sua equipe de advogados resolveram entrar na justiça. Mãe dos três filhos de Gugu Liberato, a médica Rose Miriam não foi casada oficialmente nem incluída no testamento assinado por ele em 2011. Sendo assim a herança foi dividida apenas entre seus filhos e sobrinhos. Ela solicita o reconhecimento de união estável com o apresentador, o que lhe daria direito a metade da fortuna de Gugu avaliada em um bilhão de reais. Porém o processo ainda não foi julgado. A justiça determinou então em caráter liminar que o espólio de Gugu pagasse a ela um valor provisório de 10 mil dólares. Se você chegou até aqui deixe seu like e se inscreva em nosso canal.